É isso aí véi, vamos cruzar o X-91 aqui no 128 Olha o William né véi Olha o William Google Parceirão nosso aí véi Vamos pegar ele passando do lado aqui Eu não fiz nenhuma gravação dele ainda Olha essa aí Olha o William E pô, eu pego Pô, eu pego Olha lá véi Olha o William É isso aí, vamos aí que eu já vou receber uma licença aí, partindo, livrando a cauda Isso aí já foi ele embora, vamos nessa aí E 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 aí